Galera, se eu contar pra vocês que tá chegando um novo conteúdo de Assassin's Creed Valhalla pra todos nós, provavelmente aí no próximo ano, cara, envolvendo assassino, né, oculto, né, celta, a espada Excalibur, os ocultos e muito mais, velho. Quer saber sobre tudo isso e um pouco mais? Fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar pra você. Mas antes, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se não é inscrito, meu, tamo te esperando aqui. Fica o convite, se inscreve aí e marca o sininho, beleza? Bora pro vídeo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como é que vocês estão hoje, mano? Conta pra mim nos comentários. Aqui comigo tá tudo beleza e voltamos com mais conteúdo de Assassin's Creed no canal. Antes da gente conversar, eu já reforço aqui a importância do seu like e comentário, né, pessoal? Se não for inscrito, a casa é toda sua e fica o convite, tá? Ter você aqui é sempre bom demais. Se você tá precisando de um gás extra no seu dia a dia, a melhor opção é o ProPlay. O energético Gamer, cara, que eu uso, super indico e comprando com o cupom GamerLiu você tem desconto, bicho. Pessoal, foi divulgado um novo romance pra Assassin's Creed Valhalla e o seu nome é A Espada do Cavalo Branco. Este novo romance, ele tá sendo escrito pela competente Elsa Jansson e vai ser publicado inicialmente pela Iconte Books, parceira da Ubisoft desde o ano passado, né, 2020, e que inclusive já publicou Assassin's Creed Valhalla, a saga de Jair Mundi, o livro que chegou até as nossas mãos graças à editora Planeta e também Assassin's Creed The Ming Storm, que ainda não chegou pra gente, só tem lá fora, né, contando aí a história da Xiao Jun. Ô, Ubi, traz pra nós, traz pra nós. Aliás, caso você não tenha lido a saga de Jair Mundi, o livro sempre tá em promoção e na descrição eu deixo o meu link de afiliado pra que você possa comprar e automaticamente ajudar o canal com isso também, tá? Eu super indico o livro, quem já leu sabe que é bom e depois que você lê também me conta o que você achou, beleza? Bom, uma suposta capa do novo projeto tá circulando nas redes sociais, mas eu não vi nada oficial vindo da Ubisoft ou dos próprios envolvidos, tá? Vale cautela, mas se realmente for, né, essa aqui, uma capa vazada, eu gostei, viu? Na moral, eu gostei do que eu tô vendo aqui, meu. Claramente a gente tem uma personagem que não, parece, né, não fazer parte do credo em si, porque, pelo menos até nessa imagem, porque nessa época, como nós vimos no jogo, eles já usavam, né, os ocultos, eles já usavam trajes que acredito serem inspiração, né, pra depois chegarem aí os trajes dos levantinos na época do Altair e tal. Então, o traje dessa mulher é diferente, né, do que a gente vê no Bazin, que a gente vê, por exemplo, no Eitan, né? Eu não vejo lâmina oculta também aqui na personagem. Apesar do capuz, isso não significa muita coisa, né, já que a Eivor usa capuz aí o jogo inteiro e nem sequer se simpatiza pelos ocultos. Todavia, uma capa muito bacana. Ao fundo, a gente tem a Stone Age, né, esse monumento clássico conhecido por todo mundo. Se você não conhece, você tá perdendo, mano. Pesquisa sobre a história desse negócio, você vai ficar a lá alienígenas do passado, tá ligado? É bem, bem enigmático mesmo. E o que mais me chama atenção aqui, eu acho que de todo mundo, né, é a espada Excalibur, cara. A mulher, essa mulher, né, ela tá segurando aí a espada Excalibur, Artefato dos Precursores, que conhecemos muito bem no jogo base. Mas assim, o que essa mina tá fazendo com esse artefato, né, com essa espada? A resposta, ela tá na sinopse do projeto, galera. Saca só, abre aspas. Um guerreiro, né, uma guerreira celta, defendendo seu povo dos invasores vikings, se infiltra em uma seita ancestral pra salvar sua terra natal. Nessa emocionante saga original, ambientada no mundo de Assassin's Creed Valhalla. Mercia, 878 d.C. A bruxa guerreira Nyan descobre que uma nova ordem chamada Os Ocultos está tentando estabelecer uma base em Lunden. Sua terra já está marcada por invasores vikings, guerras sangrentas e culturas conflitantes. Determinada, então, a proteger o que resta da sua terra natal, ela se infiltra nesse novo grupo pra descobrir se eles estão com ela ou contra ela. No entanto, quando Nyan descobre que os Ocultos roubaram um artefato sagrado do seu povo, sua própria lealdade é desafiada. Pondo de lado novas alianças e amizades, Nyan logo descobre que a traição tem um preço alto e que levará tudo em seu poder, a vontade de seus deuses, pra sobreviver. Fecha aspas. Mano, o que você achou dessa sinopse aí? Já comenta aí no vídeo, pô. Mano, eu vou ler, eu quero saber. Eu quero ver se vocês ficaram hypados ou não. Velho, eu gostei bastante da ideia, porque já, né, por esse pequeno trecho aí, eu consigo entender que temos muito da lore da franquia nesse livro. Artefato ISO, os Ocultos, né, e quem sabe, hein, uma treta interna dentro dos Ocultos, por conta, né, do que essa tal bruxa aí, ela descobriu, né. Eu achei bem legal o fato de alguém se infiltrar nos Ocultos pra stalkear os caras, pra espiar eles, tá ligado? É como se o Fendiço virasse contra os Fendiceiros. É bem provável que ela tenha aí até mesmo uma iniciação, né, e toda essa história de iniciação dentro do Credo me prende muito, galera. Eu acho animal o nascimento de um novo membro, saca? Eu digo que é possível ela realmente se converter, né, ter aí uma iniciação, porque, saca só esse trecho, ó, quando Nian descobre que os Ocultos roubaram, né, um artefato sagrado pro seu povo e tal, sua lealdade é desafiada, pondo em lado novas alianças e amizades, né. Cara, a mulher, ela acaba se tornando um Oculto, tá, tá na cara aí. Mesmo que nessa suposta capa, né, vazada aí, ela não esteja com os trajes levantinos, a gente vê aqui por essa sinopse que ela vai tá no meio deles como um deles de verdade. Porque pelo que a gente acabou de ler, mano, ficou muito claro que ela vai ser leal aos caras, entendeu? Ela vai ter uma ligação com eles. E é posto, né, em perigo a alianças que ela fez, alianças que talvez tenham sido criadas entre os Ocultos e os Celtas por conta dela. E o pior de tudo, amizades serão abaladas. Eu tô no hype! Como é que você tá aí? A Espada do Cavalo Branco tem previsão de chegada pra 2022, o ano que vem. E se a gente tiver sorte, né, quem sabe a editora Planeta ou qualquer outra que se interesse pelo projeto possa trazer aí pra gente uma versão traduzida, né, galera. É o segundo romance de Assassin's Creed Valhalla. E a Planeta trouxe não só o romance, né, da saga de Geirmund, como também, né, ela trouxe aí a HQ, né, ela trouxe uma HQ de Assassin's Creed Valhalla. Pô, Planeta, né, Ubisoft Brasil, né, mexe os pauzinhos aí, caras. É um novo conteúdo de Assassin's Creed Valhalla que vai tá saindo aí. E eu tenho certeza que a comunidade quer saber, né, quer ler e tal. Galera, deixa aquele like matador, né, você aí que não deu o like no início do vídeo, beleza? Ainda dá tempo, tá? Ajuda a nós. Comenta também o que você achou e não se esqueça de ver os dois vídeos que eu vou deixar aqui no final como sugestão, beleza? Siga o Liu nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo e qualquer novidade eu vou tá trazendo pra vocês, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.